Vai começar a batalha! Batalha cê faz feio, não é babá cê ouve, cê é rap, eu reconheço o trabalho alheio. Não se impresse, eu reconheceria o seu se você tivesse, né meu camarada? Só pra lembrar, eu fui campeão representando a sua quebrada. Aí, é a nossa casa, cê vai além, até porque nessa ideia você não convém. Aí, você corre perigo, você só ganhou rapaz, tá suave porque cê não batalhou comigo. Se você tivesse batalhado ou passado de fase, quem sabe, você não encaixar na base, você comete suicídio, sua batalha foi tão vergonhosa que nem postaram o vídeo. Aí, 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 eu dou o tal e você andar de bike, não postaram o vídeo, tá suave, eu não ligo pra like. Tá entendendo rapaz, se isso que cê quer, só pra entender cê comprova que é um mero mané. Não é questão de ligar pra like, é que você falou tanta merda que o canal ia levar strike. Não sei se você vai entender um pouco do YouTube, você sabe que cê só ia ganhar dislike. Faz barulho pra batalha, cara. Por além de rima, quem gostou mais das rimas do outro? Christian! Christian 1 a 0. Você chorou na Liga Zé, ó, isso foi uma falha. Você falou, o reféu não, a gente é da mesma batalha. Já chorou antes de começar, falou que não podia. Mano, olha como você não representa, e nessas B agora cê não acrescenta. Mano, tá ligado, cê correu o perigo. Não chorei não, parceiro, porque qualquer um pode ser meu inimigo. Mas amigo, ninguém é seu. Por isso que nessa fita agora você se fudeu. Eu até troco um verso, mas a platéia entende o que eu quero dizer. Faz esse poder. Ninguém é meu amigo, cê é seco e helado. Antes sozinho, rapaz, do que mal acompanhado. Entende o que eu aprendi na vida. Eu vou cegando agora na freestyle mais rostida. Só que você é tão cuzão e vacilão que você anda sozinho não é por quê. É porque é a opção. É a única opção que cê tem. Por isso que você apanha. Você é tão liso que nem sua sombra te acompanha. Viu? Você é muito pouco. Minha sombra não me acompanha diferente. Só fica na sombra dos outros. Aê! Eu ando sozinho, tá suave? Porque eu não faço ninguém de mochila. Porque agora eu causo os seus fins. Pior é você que vive na sombra do nariz do Lins. Do Lins. Do Lins. Do Lins? É do Lins. Eu te complico. Cala sua boca porque cê vive no beijo do Tito. Então você quer gastar comigo só que... Cala sua boca. Venceram! 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 Ae, por hora de rima, quem gostou mais da rima do Cristian? Só que você falou até do Tito Você é um viado na banca, não cola com nós Pior você que fica babando o ovo do Krauk, do Gold e do Reféu Só pra entrar na Made in Oz Ae, olha só você da falha Agora eu vou citar esse papo aqui na batalha Porque a sua rima é bem feia Você babou tanto o ovo do Lucão que conseguiu batalhar na aldeia Tá, o que tem a ver? Sinceramente agora eu explico pra você Sinceramente aqui você tá panguando Você não ganha essa batalha nem com o brinquedo aqui arrastando Brinquedo aqui arrastando A sua cara arrasta e você sai chorando Até porque, mano, comigo você não pode Pra batalha na aldeia você só baba o ovo do Bob Que que você tá falando? Sinceramente a plateia não tá interpretando Agora que eu chego e sou ligeiro Você mesmo sabe, mandou uma rima, não era nem pra ter terceiro Não era pra ter terceiro, você pode crer Só que na batalha hoje não dá pra você, rapaz Você falou isso, eu não nego Falou que não tem nada a ver Claro, se é um pau no cu e ainda é cego Eu uso óculos Sei lá, eu tenho vários óculos Sei lá, meu mano A plateia tá rindo, não dá nem pra rimar Sinceramente agora você não vai ganhar Aê, vai vendo camarada A plateia tá rindo Porque sua derrota foi bem engraçada Aê, vai vendo sequelado Foi bem engraçada Você perdeu isso Foi inesperado Inesperado não, eu não tolero Inesperado era você perder de 3x0 Já perdeu o primeiro, o segundo, agora o terceiro Depois você vai postar no Facebook que foi roubado Comigo, aqui você não pode 3x0, se garante depois, mano Você se pode Porque eu te explico, é indiferente É 3x0 e só comprova que o melhor da Zio é um prepotente O coração, faz barulho pra barulho Aê, por além de rir Quem nãoヒ a rima Quem não sou mais a rima é do Christian Ooooooooooooooo Aê Aê Ooooooooo Aê Vamos até com vontade, gente Vai Cristiano Kra Ooooooo Ê Aê Aê Dan coś Oita Meu Ex Clíms Electric